Vamos falar sobre pagamento de 13º salário para aposentados e pensionistas. Na verdade, valores que foram antecipados e movimentam a economia. São mais de quase 55 milhões de reais. Isso é bom para girar a economia local. Celso Guilherme, tem as informações direto na redação, né, Guilherme? Sim, tenho sim, Samuel. O Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franco, IEACIF, estima que o pagamento da primeira parcela do 13º salário aposentados e pensionistas devem movimentar cerca de 54 milhões e 900 mil reais na cidade de Franca. O cálculo leva em consideração a base de dados do Instituto Nacional de Seguridade Nacional, o INSS, que aponta para 75 mil beneficiários locais. O INSS iniciou no último dia 25 a antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Os primeiros a receberem os créditos foram os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem o Número de Identificação Social NIS com final 1. A partir de 1º de junho, começam a receber os que ganham mais que o piso nacional e tem o cartão NIS com final de inscrição de 1 a 6. Todos os pagamentos, segundo o Instituto, serão feitos até o dia 7 de junho, Samuel. thing 12. Serão feitos até o dia 7 de junho, Samuel. tema 15.